Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto, cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key. Acompanhe. Dando início à cerimônia de assinatura de atos, convidamos o senhor Wagner Bittencourt de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e o embaixador da Nova Zelândia, Jeffrey MacLister, para assinarem acordo de serviços aéreos que estabelece marco jurídico que permite a empresas aéreas de um país oferecer serviços variados a preços competitivos ao outro, garantindo ao mesmo tempo segurança operacional e segurança da aviação de alto nível. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha cerimônia de assinatura de atos no Palácio do Planalto entre o governo brasileiro e o governo da Nova Zelândia. São assinados neste momento acordos de serviços aéreos variados, especialmente com preços competitivos para ambos países. Em seguida, o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Glaucio Zoliva, e o embaixador da Nova Zelândia, Jeffrey MacLister, celebrarão Acordo de Cooperação Científica, Tecnológica e de Inovação, iniciativa que propicia a atuação conjunta do CNPq e da Instituição Universidades Nova Zelândia, com a finalidade de apoiar e complementar o programa Ciências Sem Fronteiras. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha cerimônia de assinatura de atos entre o Brasil e a Nova Zelândia. Agora são assinados acordos de cooperação no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Há poucos instantes foi assinado um outro acordo, acordo de serviços aéreos, que especifica que esse acordo tem que ter preços competitivos para os dois países. Senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Eu queria saudar o senhor John Kay, primeiro-ministro da Nova Zelândia, cumprimentar e saudar também os integrantes das delegações da Nova Zelândia e do Brasil, dizer a todos muito bem-vindos. Cumprimentar os jornalistas, as senhoras jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Eu recebo com grande satisfação o primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Kay. Sua visita ocorre em um momento promissor das nossas relações bilaterais. Desde a abertura da Embaixada do Brasil em Wellington, em 97, os vínculos entre os nossos dois países têm se fortalecido de forma consistente. Hoje, nós identificamos oportunidades de uma cooperação mais estreita ainda. A Nova Zelândia é parceira bem-vinda no processo de desenvolvimento do Brasil. Nós, hoje, estamos modernizando a nossa infraestrutura, investindo na logística e na energia em nosso país, nos preparando para os grandes eventos. Por isso, muitas são as oportunidades que se abrem para intensificar e diversificar o fluxo bilateral de comércio e investimento. Tanto o Brasil, na região do Mercosul, aqui na América Latina, quanto a Nova Zelândia, nos seus fóruns regionais, nos permitirão uma aproximação entre as nossas duas regiões, o que, do ponto de vista econômico, também será muito importante. É grande o interesse do Brasil nesta aproximação. Nós compartilhamos com a Nova Zelândia um interesse e um comprometimento com a agricultura, a agropecuária, quanto mais eficiente, competitiva, quanto melhor para os nossos países e para os nossos povos. Nós temos o reconhecimento de que a Nova Zelândia é uma das grandes produtoras de derivados do leite e saudamos a presença de cooperativas da Nova Zelândia aqui no Brasil, em parceria com outras empresas ou sozinha. Nós fizemos, como vocês viram, um acordo com oito universidades da Nova Zelândia na cooperação, principalmente no amparo do programa Ciência Sem Fronteira, que, para nós, é muito importante. A gente sabe que a Nova Zelândia é um destino de estudantes brasileiros. 4 mil estudantes brasileiros estão hoje na Nova Zelândia e vários convênios vêm sendo assinados. Um dos convênios, inclusive, foi assinado sobre o programa de férias e trabalho, que é uma opção para aprender inglês na Nova Zelândia, o que, para nós, também é muito importante. Assinamos hoje o acordo de serviços aéreos, que vai contribuir para a conexão entre os nossos países. Somos países distantes e essa providência é uma providência necessária a qualquer aproximação, porque ela nos colocará como se fosse uma ponte que ligarão países tão distantes. Eu acredito que outra área importante, o primeiro-ministro é um especialista nessa questão do turismo, e essa parceria em C já é estreitar ainda mais as nossas relações nesse campo. Para nós, é muito importante também, na área dos esportes, a questão do rugby, porque, tanto que equipes femininas como equipes masculinas de rugby serão muito bem-vindas na nossa Olimpíada. A nossa Olimpíada, pela primeira vez, aliás, a Olimpíada aqui no Brasil, pela primeira vez, vai incorporar isso. Então, também, essa é uma parceria muito importante. Acredito também que, apesar da distância geográfica que nos separa, o Brasil e a Nova Zelândia têm grandes valores que compartilham, valores culturais, valores éticos e valores morais, sobretudo em matéria de democracia, de desenvolvimento sustentável, de direitos humanos, de paz e de segurança coletiva. Somos também países que têm uma relação muito especial no que se refere à questão das armas nucleares. Somos regiões e países livres de armas nucleares. Nós partilhamos dos objetivos de reforma da ONU e acredito que a presença da Nova Zelândia como parceiro, como representação não permanente no Conselho, é algo que o Brasil considera apoiar. Nós também sabemos que tanto o Brasil quanto a Nova Zelândia têm interesses a construir nas nossas regiões. A Nova Zelândia aqui na América Latina, porque a América Latina é um continente de oportunidades, e, sem dúvida, o Brasil naquela região da Ásia e do Pacífico. E, nesse momento em que a crise internacional afetou os maiores mercados do mundo, como é o caso da Europa, nada mais oportuno que nós cooperemos no sentido de viabilizar, através e por meio dessa cooperação, uma efetiva ampliação das nossas oportunidades comerciais e de investimento. Nesse sentido, eu queria dizer que, para o Brasil, essa visita do primeiro-ministro é algo muito importante. É algo importante não só porque estreita a relação entre os nossos povos, mas também porque cria mais um patamar na ampliação dessas relações. Por isso, eu queria dizer ao primeiro-ministro que ele seja muito bem-vindo, que a viagem seja muito produtiva, e acredito que nós iremos aprofundar cada vez mais a nossa cooperação. Com a palavra, o primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key. Presidente Rousseff, eu gostaria de começar por agradecê-la pelo convite de vir aqui à Brasília e estar aqui no Brasil hoje. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que a razão que nós tivemos discussões bem amplas, eu acho que foram muito boas e apreciamos muito entender a sua perspectiva nessa parte do mundo sobre o desenvolvimento recente no Brasil e pensar também as maneiras que o Brasil e a Nova Zelândia podem estabelecer suas relações mais profundamente. Eu acho que é verdade que o Brasil e a Nova Zelândia podem se conectar e trabalhar mais proximamente. Nós compartilhamos visões muito parecidas sobre questões do mundo hoje e nós discutimos isso. Eu não preciso repetir os comentários da presidente, mas nós vimos nos últimos anos que a empresa da Nova Zelândia estão tendo cada vez mais interesse no Brasil e querem vir aqui e se juntar à comunidade empresarial no Brasil. E dado o tamanho da população do Brasil e a liderança que o Brasil tem tido na América Latina e a posição predominante que a sua economia tem em escala mundial, eu acho que há muitos motivos para nós nos aproximarmos e trabalharmos em conjunto. Como a senhora ressaltou, nós assinamos as declarações de hoje, essa oportunidade de desenvolver a área de educação é um ponto crítico e nós realmente estamos às boas-vindas ao programa de Ciências Sem Fronteiras e nós também vamos poder desfrutar a oportunidade de desempenhar o papel na área educacional para estudantes, tanto a nível do doutorado quanto a nível da graduação, como também nós gostamos muito, como nós temos hoje, há muitos estudantes brasileiros em escolas nossas. Os jovens brasileiros são muito populares na Nova Zelândia, nós vemos a destinação de turismo para a Nova Zelândia do Brasil. Os jovens trabalham muito, gostam muito do nosso país, se divertem na Nova Zelândia, então esperamos estender mais um pouco esses programas para jovens brasileiros que estudam na Nova Zelândia e trabalham lá um pouquinho durante as férias e que são muito empolgados no seu trabalho e no que elas fazem. Quando eles tiverem, então, mais oportunidades e mais tempo na Nova Zelândia, eu acho que é certo a gente assinar os nossos acordos. Um dos grandes fatores que tem levado a segurar a conectividade entre o Brasil e a Nova Zelândia são alguns dos serviços que precisamos desenvolver, e se nós podemos encorajar o serviço aéreo entre os dois países e nós podemos ver que isso pode... Tem cada vez mais gente da Nova Zelândia vindo ao Brasil e vice-versa. O Brasil é a destinação número um para os que vêm da Nova Zelândia para a América Latina. Portanto, eu acho que nós vamos ver mais nos próximos anos. É claro, vocês vão ter a Copa das Confederações, a Copa do Mundo no ano que vem e a Rio 2016, a Olimpíadas de 2016. Isso vai ser muito importante e vai botar o Brasil no radar da Nova Zelândia. Nós desejamos a você que vocês tenham uma tranquilidade para sediar a Copa do Mundo e a Confederação da Copa. E nós aprecemos muito ser um esporte, um país que nós gostamos muito de ver que o time do brasileiro tenha muito sucesso na Copa do Mundo. Tanto na Copa das Confederações, nós desejamos um bom, um ótimo sucesso para o Brasil. Nós somos países, queremos ver a liberalização das regras do comércio internacional, queremos que isso... Nós discutimos um pouco isso no nosso encontro e você está muito bem-vindo a visitar o nosso país a qualquer hora. Seria muito bom vê-la visitar o nosso país, porque para a Nova Zelândia, você possa entender melhor as plenas oportunidades que existem entre o Brasil e a Nova Zelândia. Nós sabemos que temos desafios, todos os países têm desafios, mas vocês já conseguiram resultados extraordinários para o Brasil. Nesses últimos anos, nós tivemos crescimento econômico, diminuição de desigualdades sociais, controle da inflação. Então, vocês me mostraram uma liderança econômica e que é muito importante. Portanto, isso tem sido uma visita muito importante a essa minha aqui. E eu sei que a senhora está muito ocupada, mas a nossa conversa foi muito frutífera e nós compartilhamos isso. Muito obrigado. Está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa pela presidenta Dilma Rousseff e pelo primeiro-ministro John Key. Os dois países assinaram acordos de serviços aéreos com preços competitivos e no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Segundo a presidenta Dilma, cerca de 4 mil estudantes brasileiros estão estudando na Nova Zelândia e o país é destino de quem quer aprender a língua inglesa. E nós podemos voltar a qualquer momento. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.